E a gente está agora no lançamento da coleção Outono e Inverno da CS Club aqui no Shopping Catuaí. Eu queria começar com você explicando pra gente um pouquinho a diferença da CS Club, que é uma marca do grupo Carmen Steffens, mas é uma outra loja. Sim, a CS Club é a linha dia a dia da Carmen, é uma linha básica pra mulher clássica que gosta de conforto. O salto é um salto baixo, nós não temos muitas sandálias de salto alto glamurosas, que é o caso da Concept. A Concept já é uma linha mais glamurosa, com brilho, com cristais, com pedras. Então a diferença é essa. A Club é dia a dia, é algo clássico, que compõe um visual, que é uma peça poringa. Como eu já falei uma vez pra você, que as nossas sapatilhas é como se você estivesse colocando o pé em cima de um algodão. Porque ele é só muito confortável, você não tem vontade de tirar do pé. E o salto também, mesmo sendo salto um pouco mais alto, ele é muito confortável. É algo assim muito legal, que você pode usar tanto no dia a dia e também dá pra sair à noite. Não é porque é um clássico que você usa só durante o dia, que não tem brilho, que só usa durante o dia. Então é um sapato diferenciado, tanto os sapatos quanto as bolsas, né? Que são, assim, uma beleza que não tem nem o que dizer, que todo mundo já conhece, né? A CES Club é uma opção bem versátil, day by day, né? Aquele dia a dia. Tem uma pegada de moda, mas com conforto. E mando justamente pelo conforto, isso é importante. Então eu acho que é pra uma mulher que dá valor a essa coisa do fashion, da beleza. Mas que também não abre mão do conforto de estar com um calce bom. Então os modelos da CES Club, eu acho que traduzem exatamente isso. Uma beleza que não abre mão do bom calce. O que tem de lançamento e de novidade nessa coleção? Essa coleção de inverno, ela veio com muitos tons terrosos. Tipo um vermelho, mas um vermelho fechado. Um verde, um verde mais fechado. Tá vindo muito metal, né? Principalmente em bota. A gente recebeu algumas botas de cano curto, com corrente, com taxas. A gente recebeu também a montaria, que tá montaria no cacar, né? E a bota texana tá bem forte nessa estação. As mulheres hoje em dia têm investido até mais nas bolsas. Porque elas fazem composições incríveis com os nossos looks, né? E as bolsas de vocês têm sempre um toque de diferenciação. Seja uma textura ou uma taxa, né? A gente tem toda ação em couro. Temos ação em couro e metal acê. As placas da CS, elas são lindas. Então a CS Club, assim, ela brilha longe. Aquela placa que você olha e já torna desejo das mulheres. Eu falo que bolsa CS é um desejo de mulher. E mulher ama bolsa, né? Bolsa e sapato, eu falo que a gente deixa de comprar uma peça de roupa ou comprar um sapato ou uma bolsa. E quem também tá aqui na CS Club é a Marilina. Ela que, inclusive, ganhou um prêmio de melhor cronista de 2015 de todo o Brasil. Tá aqui conferindo as novidades. Tá antenada no meio da moda também, Marilina? Pois é. Essa loja que eu sou cliente há muito tempo, da CS Club, né? É uma beleza. Eu gosto dos produtos dele. Inclusive, tô usando uma bolsa deles. Se puder selecionar um produto que você mais gostou aqui dessa coleção nova. Olha, eu gostei de todos. Todos, todos. Tá muito linda a coleção. A CS Club visa essa mulher uma moda mais democrática pra mulher que sai durante o dia, que sai à noite. Seja ela mais espojada, mais clássica. Sim, tem pra todos os gostos, né? Tanto que a gente tem as sapatilhas que são de silicone que agrada até as meninas mais novas, de 10, 12 anos. Porque a gente começa a trabalhar com a numeração 33. Porque muitas das meninas já usam a numeração. Então dá pra agradar tanto da menina mais nova quanto da mulher mais clássica, né? Bolsa tem de todo tamanho? Ou já tem algum tamanho determinado agora pra esse inverno? Tem de todos os tamanhos. Tem a bolsa maior. Depende da mulher. Cada uma tem uma preferência, né? Mas assim, elas têm as maiores, que é pra mulher que gosta mais alta, que gosta de algo mais suntuoso. Pra mulher menor, tem a bolsa menor. Então assim, tem vários tamanhos. Não dá pra dizer assim, olha, a grande vai precisar mais. Não, depende do gosto de cada mulher. Bom, e com tanta novidade então, Rose, eu quero então deixar o espaço pra você convidar todas as mulheres a conhecerem tanto o conforto, qualidade, quanto a elegância dos calçados da CS Club. Sim, eu convido todas a virem conhecer. Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o que a gente tem pra oferecer. E a nossa loja fica aqui no Shopping Catuaí. No segundo corredor, na área principal, você entra anda à direita do lado da Freda. É facinho de achar, a loja lá é linda. A hora que vocês chegarem, vocês vão se apaixonar. Tenho certeza disso. E aí Legenda por Sônia Ruberti